Cabo Verde Telecom é o patrocinador oficial do time Cabo Verde que vai representar o país nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A decisão estabelecida esta manhã com a assinatura de um protocolo entre as duas instituições. As Olimpíadas de Paris já estão a portas. Desde aí, o Comitê Olímpico Cabo Verdeano está a trabalhar a todo vapor em busca de parcerias no sentido de uma participação condigna do país e dos nossos atletas no maior evento desportivo do mundo. E a empresa Cabo Verde Telecom prontamente abraçou o desafio e posicionou-se como patrocinador oficial do Comitê Olímpico e do time Cabo Verde, com cláusulas que ficaram definidas no protocolo hora assinado. Para as empresas do Grupo Cabo Verde Telecom é uma honra associar-se, portanto, ao Comitê Olímpico Cabo Verdeano, na promoção do desporto nacional e associar-se, portanto, aos eventos que ocorrem fora do país, que normalmente acarretam custos elevados. Nós associamos, portanto, a essa equipa que atualmente lidera o Comitê Olímpico porque tem nos inspirado confiança e tem feito um trabalho digno de realce. Um Juntamon que o Comitê Olímpico Cabo Verdeano agradece e que, por enquanto, as duas instituições não definiram qual o montante a ser disponibilizado, visto que perspectiva se bater o recorde quanto ao número de atletas nas provas olímpicas. Gostaria de agradecer por ser a primeira empresa a responder a nossa solicitação, sendo assim nosso patrocinador de Amando. Estamos a trabalhar. Ainda não existe um valor fixo porque, como eu já disse, é um protocolo chapéu e que depois nós iremos trabalhar, então, mais direcionado para as diversas atividades até Paris 2024. Uma das certezas é que o patrocinador de Amante vai marcar presença na Casa Olímpica de Cabo Verde em Paris, espaço este que está a ser projetado para promover o arquipélago, contando com uma forte participação da diáspora. A Casa de Cabo Verde é um projeto de promoção de Cabo Verde em vários aspectos, cultural, desportivo, business, negócios, etc. E, portanto, estamos a trabalhar neste sentido, não apenas aqui internamente com os nossos parceiros e as autoridades públicas, mas também, e isto se calhar é o mais importante, com a nossa diáspora. É um projeto que vai ser levado a cabo com a diáspora, com o papel ativo e essencial da diáspora. O protocolo assinado entre o Comitê Olímpico Cabo Verdeano e a empresa Cabo Verde Telecom entra em vigor a partir de hoje, prolongando-se até 31 de dezembro do próximo ano.